E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Zanetti da NET e hoje vou ensinar a vocês a como resolver o erro ao instalar o Windows 11 no VirtualBox. Então sem mais delongas, partiu para o vídeo! Para começar, na hora de criar a máquina virtual, tem que deixar a memória RAM no mínimo com 4GB para rodar o Windows 11, ok? Então tá, após tudo isso, vai em Configurações, depois em Sistema e deixa tudo marcado em Recursos Estendidos na placa-mãe. Agora vai em Processador e deixa em 2 aqui. Em seguida, você abre a máquina virtual, coloca a ISO do Windows 11. E dá Enter. Quando chegar na parte de escolher a versão do Windows 11, aperte Shift mais F10 ou Shift mais Fn mais F10. E digite Regedit. Vai em HK, Local Machine, vai em System e vai em Setup. Crie uma nova chave chamada de LabConfig, depois crie dois arquivos dentro da pasta em DWORD e coloque os seguintes nomes. Bypass TPM Check e Bypass Security Boot Check. Após isso, vai nesses dois arquivos e coloque um. E deu! Agora é só fechar essas janelas e continuar com a instalação. E pronto! Está solucionado o problema! Então é isso e falow! Você vai se arredir! Está solucionado! Está solucionado o problema!